Música Mano, 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 lançou, 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 polos, 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 polos Mano, 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 eu tô tão feliz Aqui, não, chapéu de gelo, não, ah, foi chapéu de gelo Ah, já foi impostor, não é possível, eu falei que eu não gosto de ser impostor Olha aqui que loucura, é a navezinha, que louco, mano Nossa, eu preciso explorar esse mapa, eu mal consegui explorar esse mapa Que, pelo amor de Deus, velho, que isso, não tô entendendo nada Não tô entendendo nada, securite Que massa, que as câmeras Que genial, que genial, que genial, que genial E teve um cara que ainda sai do jogo, não é possível Olha isso, olha isso Tô analisando aqui, mano Tá, parece que o cara não viu Roxo Por quê? Porque, ah, o cara já viu É o roxo, ah Tá, tá, deixa Quero muito ver isso daqui Olha que loucura Ele é jogado na lava Muito bom, muito bom, muito bom Ah, eu vou morrer na lava, mas ok Vocês acertaram Muito bom, muito bom essa animação, velho Muito bom Eu não vi vídeo Eu não vi vídeo Eu só vi os vídeos lá de trailer e algumas partes Eu não vi essa animação Cara, que genial Mano, 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 mano O meu Deus ficou mil vezes melhor Mais de um bilhão de vezes, velho Que isso Não é possível Provavelmente, se você não for o impostor dele, pode dar um dislike Olha aqui o tamanho do negócio É muito grande, é muito grande Olha, mano Ah, e agora as tubulações, as novas tubulações, elas são buracos É muito massa isso Olha aqui, ó Aqui tem um pedaço de tubulação Isso daqui é um outro planeta, caso vocês não perceberem Que isso? Ah, tem uma parte aqui Nossa! Mas tu tem que ir lá no cantinho Ah, não, não, não Você não vai ajudar eles Ele não mata ninguém, né? Parece que ele nem quer ser o impostor Ah, o rosa morreu Ah, ninguém que me ajeita One Impostor Swimmer Ah, aqui Que você conserta elétrica Que massa Essa é a nova elétrica, mano Muito, muito legal Esse mapa, ele é totalmente aberto Ah, esse daqui é o A2 Faz sentido, né? Tem uma árvore Árvore, oxigênio Eita, se prepara Agora ele vai acusar o marrom, né? Dê um joinha Obrigado Mano, o que que é NoteTB, velho? O que que é NoteTB, tá? Isso aqui provavelmente é um NoteTB O que que é isso, velho? Há muito que eu vou saber fazer Olha que massa tesca, velho, eu gostei Pô, velho Pô, velho Pô, velho Gente, eu já vi que... Ah, não! Ela quer explorar o mapa Por isso não quer tirar o impostor Mano, joga no freeplay, velho Não, não, sai Não, não Mano, não dá Não tem nada na elétrica Peraí, é elétrica Então agora tem escritório e elétrica Que loucura Ah, que massa É a sabotagem aqui, ó Cê faz a sabotagem Daí cê abre Aí o negócio Que massa, que massa, que massa Eu tô totalmente perdido, só Olha Olha, olha eu Eu sou muito free Ali é o botão de emergência Ali é a cafeteria, velho Não, é o escritório Já estou entendendo mais sobre o mapa Olha, tá todo mundo com essas roupas mal Ok, o O2 Escritório Escritório, agora eu sei onde é que é, né É o lugar onde tem que apertar o botão Nossa, mas é uma confusão chegar nos lugares, né Muito mais que eles sejam interligados Espalhados Isso daqui parece muito mar, é 51, né Vá que minha animação Alguma coisa Ó, agora eu sou roxinho Ó, mano O vermelho morreu Eita, eita, eita O vermelho morreu O vermelho morreu O vermelho morreu Ele tá em algum lugar O corpo dele Achei Pelo que eu vi Era no laboratório Que eu achei o corpo do vermelho Foi aqui que tava o corpo Ok Eu, eu, isso foi estranho Eu fui clicar ali no negócio Ah, é aqui que é esse corpo Tá, preto não é Preto do roxo Que? Eu tava com vocês e não fiz nada Ok Olha, tá levando Ah, não, mano Mas daí é perfeito demais Não, daí é perfeito demais Não dá Perfeição pura Perfeição pura Perfeição pura Tá Onde é que tem as testes? Pelo mapa Posso vir por aqui Lixo prova Deixa eu ver Ok, pelo jeito Lixo não prova Não prova mais Ó, dois Ó, dois Ó, dois E aqui também Ah Amarelo tava em cima da tubo E não entrou Hum, estranho Não é possível 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 Caraca Eu sabia que era o amarelo Eu falei O que foi? O que? O que? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Por que eu tava de ponta cabeça? Por que eu tava de ponta cabeça? Por que eu tava de ponta cabeça? Qual o sentido? Qual o sentido? Qual o senti... Essas testes que não fazem O menor sentido, sabe? Era o rosa A gente matou O rosa Caraca Ah Jurava que eu tinha perdido O meu pet, velho Ah Por isso que eu não tava matando Esse cara Porque ele é um impostor O que apareceu Ali é um negócio Ok Eita Meu amigo impostor reportou Não Não, 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 não Ah, não, 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 não Ah Como é que ele descobriu? Como é que ele descobriu? Tem câmera lá? Tem câmera lá? Mas como é que os caras já estão tão craques? No mapa Não tem câmera aqui Olha que louco, mano Easter egg Ah, não é possível, não é possível, não Eu vou me dar mal 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 Eu não sou bom nesse mapa Todo mundo descobre quem eu sou Não sou bom nesse mapa Ok Eu não matei aquele Porque daí O azul viu que eu tava naquela direção Daí ele pode descobrir Essa descontaminação aqui é só pra perder tempo Não precisa dela Ninguém precisa dela Ok Foi aqui onde descobriram, né Ah, mano Mais descontaminação Tem mais de uma Agora que eu percebi, velho Não é possível Os dois impostores sem desconectar Ah, não, velho Olha, começou Eu sou impostor Já vou sair de perto Vou pra cá, ó Ok Ah, agora que eu vi Tá escrito o DVD Eita, já? Ok Ah, só falta Não, faltam dois pra morrer Preto Ah, já viram Que foi preto, velho Agora eu vou ter que matar três Cara, não dá Não dá Um, dois Não, três Eu quero enganar o lugar que eu vou, sabe Eu vou pra um lugar E quando vê, apareço em outro, sabe Daí isso pode tirar as suspeitas das pessoas, entendeu Ó, ele tá aqui agora Daí eu já vou marcar ele Ferrou pra eles Ferrou pra eles Eu encontrei esse cara aqui enquanto eu jogava Ele disse que é não inscrito Então sal pra você GD, Adam, VT É